Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo o Flávio Conde. Hoje o programa é dedicado ao Fernando SP, que foi o primeiro a comentar. Bovespa oscilou muito entre positivo e negativo durante o dia, acabou fechando com uma queda de 0,10 a 101.528, apesar do Nasco e Dow Jones terem subido 0,20. Petróleo caiu 2%, minério não teve preço porque foi feriado na China. O dólar caiu de 5,07 para 4,96, foi um ótimo desempenho, caindo 2%. Em compensação, o dólar nos Estados Unidos versus o euro caiu apenas 0,30. O motivo é que os exportadores correram hoje para fechar o dólar na faixa dos 5 dólares e acabou escorregando para baixo. Destaques de alta. MSLC 3 mais 6,6% devido à expectativa de resultados do primeiro trimestre. Azul subiu 4,3% porque ontem tinha caído forte com a notícia que o preço da querosene de avião, que é 70% do custo da empresa, subiu 7%. CEMIN, CSN Mineração, subiu 4%. A CSN Siderurgia subiu 4% também, com parte dos investidores comprando as duas ações que tinham caído bem no mês de abril. E a Cielo subiu 3% com a expectativa do resultado do primeiro trimestre. Destaques de baixa. A JHSF Construtora caiu 5,8%, devolvendo a alta de 6% de ontem. A Miglu caiu 4,1%. A Magalu tem uma expectativa de resultados fracos por causa de vendas e margens no primeiro trimestre. A CEMIG caiu 3,4% porque os resultados foram fracos. Saiu ontem de manhã, o mercado não gostou, bateu ontem no papel e hoje também. A Merius Cash divulgou uma boa prévia operacional com crescimento bom. O GMV, que é o Gross Merchandise Value, em número de compradoras. Mas parte do mercado teme que os resultados financeiros, que vão sair dia 9 de maio, venham pior do que estão esperando. E aí venderam o papel. CVC caiu 2,9%, também porque o mercado tem medo dos resultados. A Mer 3, que é o Junto com o Miglu, menos 2,8%. Via 3, menos 1,7%. O mercado também teme os resultados. E qual foi o destaque dos assinantes hoje da Levante? Com 40% ganhou Petrobras. E o que acontece com Petrobras? Petrobras vai divulgar um resultado bom, mas não tão bom quanto poderia ter sido, porque o preço dos combustíveis só foram aumentados dia 11 de março e o preço veio aumentando desde o início da guerra, dia 24 de abril e também antes, porque o mercado já temia a guerra. O que aconteceu? Se o reajuste saiu só dia 11 de março, pegou o resultado da Petrobras só do dia 12 de março até o dia 31 de março. Portanto, o forte do resultado da Petrobras vai ser no segundo trimestre. Além disso, a bolsa caiu e os papéis caíram de R$ 34,50 no meio de abril para R$ 30,25. Eu acho que a ação pode subir com os resultados. Não vou me surpreender se voltar para R$ 32,00, mas não é certeza, mas é um final. Ok, pessoal? Boa noite, bom descanso e até amanhã. E aí